As vezes problemas vêm, afligem o coração Machuca a alma e uma lágrima desce no olhar Intempéries e dificuldades aparecem em nossa estrada Mas neste momento Deus está contemplando e tudo vê Não te deixa só, do seu lado está Onde você for Ele vai pisar Se no deserto tiver que passar O maná lhe vai providenciar Se sobre pedras tiver que passar Água da rocha Ele para brotar Se o mar estiver em sua frente Ele fará se abrir Se tempestades acontecerem Ele acalmará Ele é o Deus que tudo vê Não te deixa jamais Ele é o Deus que tudo vê Não te deixa sozinho não 24 horas, 24 horas, 24 horas com você Do teu lado, do teu lado Este Deus te protege 24 horas, 24 horas, 24 horas com você Do teu lado, do teu lado Este Deus te protege Ele é o Deus que tudo vê Ele é o Deus que tudo vê Não te deixa jamais Ele é o Deus que tudo vê Não te deixa sozinho não 24 horas, 24 horas, 24 horas 24 horas com você Do teu lado, do teu lado Este Deus te protege 24 horas, 24 horas 24 horas com você Do teu lado, do teu lado Este Deus que tudo vê Este Deus que protege Pode levantar montes e tempestades Pode levantar que o mundo contra você Ele não te deixa e jamais vai deixar Porque Ele está do teu lado 24 horas, 24 horas, 24 horas 24 horas com você Do teu lado, do teu lado Este Deus te protege 24 horas, 24 horas, 24 horas 24 horas com você Do teu lado, do teu lado Este Deus te protege Este Deus te protege 24 horas te guardando 24 horas protegendo Os seus olhos estão te guardando 24 horas 24 horas 24 horas 25 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 horas Legenda Adriana Zanotto